O que um dia foi, novamente será Vai voltar a bater no peito da nossa gente O orgulho de ser São Carlinhos O que um dia foi, novamente será Nossa cidade vai voltar a brilhar Ele faz acontecer, ele faz de coração Milton Lima, prefeito, voto 13 Milton, ele faz acontecer, ele faz de coração Milton Lima, prefeito, voto 13 Ele faz acontecer, ele faz de coração Milton Lima, prefeito, voto 13 Ele faz acontecer, ele faz de coração Milton Lima, prefeito, voto 13 Ele faz acontecer, ele faz de coração Milton Lima, prefeito, voto 13 De Nilton